Olá galera, tudo bem? 24 dias de VEDA, ou dia 24 de abril. O tema de hoje é um grande defeito ou uma virtude? Sinceridade. Bom, eu não sei se é um defeito, se é uma virtude, mas eu sou uma pessoa muito sincera. Eu detesto mentira. E quando as coisas não estão agradando, eu já vou logo falando na cara da pessoa. Goste a pessoa ou não. Eu não gosto de guardar rancor, eu não gosto de guardar mal entendido. E eu acredito que eu já gravei alguma coisa sobre isso no dia 13, mas deve ser bem repetido. Eu sou uma pessoa que tenho poucos amigos, justamente por ser uma pessoa sincera. Eu falo logo, ah, eu não gosto, eu já falo logo. Eu tenho poucos amigos e os amigos que eu tenho me bastam. E os amigos que eu tenho são amigos de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, eu acho que realmente eles gostam de mim. O que é ser sincero? Às vezes isso é um empecilho na sua vida. Porque às vezes você vê uma coisa e você não gosta e você vê que está errado e você não consegue ter aquele joguinho de cintura ou aquela falsidade que existe, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Eu já vou logo falando, já não gosto, já vou logo falando. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, não gostou. Eu acho que, na minha opinião, a sinceridade é uma virtude, não um defeito. Defeito é você ser mentiroso. Defeito é você ser falso. Isso é um defeito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em curtir pra mim. Se quiser deixar recadinho pra mim, pode deixar aqui embaixo do vídeo. Responda os recadinhos todas as sextas-feiras. Beijo, galera. Até o próximo VEDA. Tchau, tchau.